O RUT é um projeto de educação ambiental que trabalha em Florianópolis, mas já chegamos a fazer expedições para fora do Brasil também, com o objetivo de trabalhar a consciência das pessoas para preservar as praias, praias e costas, um costão que a gente gosta muito. E hoje a gente vai fazer uma atividade aqui com algumas crianças da comunidade da Chico Mendes, junto com o projeto Resgate, porque é um público que a gente se interessa para formar uma nova geração, tentar transformar a consciência dessas crianças para o futuro. E hoje é mais uma atividade que nós vamos estar fazendo aqui. Suas histórias eu ouvi, suas curas recebi, e o amor divino eu vi em mim brotar. Suas histórias eu ouvi, suas curas recebi, e o amor divino eu vi em mim brotar. Não desisti, filho da luz, que tem força pra amar, que tem força pra amar. Não desisti, filho da luz, que tem força pra amar, que tem força pra amar. Com os pássaros voei, com as flores meditei, e o lindo sol eu vi em mim brotar. Com os pássaros voei, com as flores meditei, e o lindo sol eu vi em mim brotar. Sim... Forre a nossa música aparelha, com as flores mediteim. Tupinambá, que encontrei Tupinambá Correndo na mata fechada, que encontrei Tupinambá Que encontrei Tupinambá, que encontrei Tupinambá Suas histórias eu ouvi, suas curas recebi E o amor de mim eu vim enfrentar Suas histórias eu ouvi, suas curas recebi E o amor de mim eu vim enfrentar Não desiste o filho da luz, que tem força pra amar Que tem força pra amar Que tem força pra amar Não desiste a filha da luz, que tem força pra amar Que tem força pra amar Que tem força pra amar Com os pássaros voei Com as flores neve e neve E o lindo sol eu vi em mim raiar Com os pássaros voei Senta a natureza cheia de graça Senta a natureza cheia de graça Senta a natureza cheia de graça Somos amigos unidos pela raça Somos amigos unidos pela raça Juntos levamos uma correia Juntos levamos uma correia Mudando o que está a nossa frente Mudando o que está a nossa frente Por um mundo melhor Por um mundo melhor Dornaremos nosso projeto maior Dornaremos nosso projeto maior E a rota erguida E a rota erguida Será sempre seguida Será sempre seguida É RUTE!